Fala galera, aqui é o Wallace Ferreira e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a enviar arquivos em 3D da forma correta para os bancos de microstock para que eles não sejam rejeitados. Então se você faz parte de plataformas como Shutterstock, Adobe Stock, GetImages ou qualquer outra, assista esse vídeo até o final porque muita gente tem enfrentado esse problema de enviar os arquivos e tê-los reprovados. Então existe uma forma correta de salvar para que isso não aconteça. Como muitos sabem, o Illustrator tem uma função 3D bem legal que inclusive é bem fácil de usar. Para isso é só você criar um objeto em 2D, vir aqui na opção Efeito e aqui em 3D, selecionar a opção Extrusão e Bison e só de eu clicar aqui em Visualizar, o meu arquivo já fica em 3D. Porém o Illustrator oferece várias opções aqui para você aprimorar o arquivo. Você pode mexer aqui na luz ambiente, você pode mexer inclusive nas formas, fazendo cantos mais arredondados, como você pode ver nessa imagem aqui. Porém muita gente enfrenta dificuldade ao enviar essas imagens para os bancos de microstock e tê-las rejeitadas. No caso se eu quisesse salvar esse arquivo que eu fiz aqui em 3D, eu preciso primeiramente dar o OK. Só que aqui ele ainda não está pronto, porque o arquivo está no modo 3D e muitos bancos de imagem costumam rejeitar quando você envia dessa forma. Então como resolver isso? A primeira das formas é você salvar o arquivo corretamente em EPS. Quando você salva em EPS, ele já vai converter esse arquivo aqui em curvas. E para salvar em EPS é bem simples. É só vir aqui em arquivo, vir aqui em salvar como, selecionar a opção EPS e aqui você vai colocar salvar. E depois que aparecer essa caixinha, você vai selecionar a opção EPS 8, 9 ou 10, que são as versões aceitas pelos bancos de imagem. Eu vou colocar aqui o 10, aqui em formato vou deixar nenhum. E é só dar o OK e salvar. Porém você também tem a opção de enviar em JPEG, caso você continue com esses problemas. Para isso é só vir aqui em arquivo, exportar, e aqui exportar como, escolher a opção JPEG. E aqui quando você colocar em exportar, você vai selecionar sempre a resolução alta e deixar aqui no máximo, que é o 10. E depois dar um OK. Agora eu tenho uma novidade para vocês. Além dos formatos EPS e JPEG, que geralmente são aceitos pelas plataformas, alguns bancos de microstock estão se adaptando para receber novos formatos. E a Adobe Stock, eu entrei aqui na página e vi essa mensagem aqui. Agora aceitamos PNGs transparentes. Saiba mais. Então é bem legal porque é mais um tipo de arquivo. A Adobe Stock já aceita outros arquivos, como o arquivo Illustrator, entre outros formatos. E agora eles também aceitam imagens em PNG. Eu abri aqui rapidamente na página do Saiba Mais para o envio de arquivos PNG. Só para vocês saberem as especificações, precisa ser o espaço de cor sRGB, o tamanho, que é o peso do arquivo, no máximo 45 MB. E a resolução entre 4 MP e 100 MP. Então é bem tranquilo. E aqui eles dão até alguns exemplos sobre como são as imagens com fundo transparente. A princípio a Adobe Stock vai vender as imagens em JPEG, compactado com fundo branco. Mas ela já está montando esse grande banco de imagens PNG. E você pode fazer parte disso no começo, porque é muito vantajoso pegar esse tipo de onda no começo. Então explore essa nova funcionalidade e envie também arquivos com fundo transparente. Se esse conteúdo está sendo relevante para você até aqui, se está te ajudando de alguma forma, eu peço que você não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, porque isso ajuda muito o YouTube a recomendar esse vídeo para ajudar outras pessoas. Beleza? E se eu quisesse salvar em PNG aqui no Illustrator, é bem simples. É só vir aqui na aba arquivo e assim como eu fiz com JPEG, vir aqui em exportar, clicar em exportar como e aqui selecionar o PNG. E aqui clicar em exportar, vai aparecer essa janela. E é só deixar aqui com as configurações de resolução alta e depois salvar. Então é mais um formato aí que a gente pode estar enviando para as plataformas. Mas existe um outro jeito de você converter isso aqui em curvas, caso você queira enviar para os bancos de imagem. Para isso, basta estar com o objeto selecionado. Então no caso ele está no modo 3D. E você vai vir aqui na opção objeto e clicar em expandir aparência. Depois disso, o arquivo já vai estar pronto para ser enviado, porque ele já foi convertido em curvas. Mas atente-se a um detalhe muito importante. Quando você for enviar arquivos assim, você precisa fazer no fundo da sua prancheta uma forma retangular. como eu fiz aqui nesse ícone 3D. Eu vou trocar de cor aqui só para vocês verem rapidamente que existe aqui uma forma retangular no fundo, porque os bancos de microstock consideram os vetores e não a prancheta. Então eu vou deixar aqui na cor branca mesmo, não tem problema. E depois que estiver tudo certo, é só salvar da maneira que eu falei em EPS, PNG ou JPEG e você pode enviar para os bancos microstock de acordo com os arquivos que são aceitos por cada plataforma. Aqui na Shutterstock, por exemplo, eu fiz até um teste para vocês verem e enviei esse mesmo arquivo e ele foi aceito aqui sem nenhum problema. Quando eu digo aceito, é porque o arquivo não foi recusado aqui quando eu enviei, mas aqui ele fica na aba pendente para análise. Porém, se ele está nessa aba, é porque o arquivo já foi enviado da maneira correta. A questão da aprovação ou reprovação do arquivo vai depender da equipe da Shutterstock, mas como eu sempre falo para vocês, os vetores são aceitos com muito mais facilidade do que fotografias, por exemplo. Então eu sempre aconselho que você comece por esse tipo de arquivo, porque você vai ter menos dor de cabeça aí com essa questão da reprovação dos arquivos. Beleza? Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Dá uma conferida aí na descrição, porque podem ter outros conteúdos do seu interesse. Beleza? Meu nome é Wallace Ferreira e eu estou aqui para te ajudar. Valeu!